Boa noite, o Educação e Cidadania já está começando e hoje nós vamos falar sobre a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O meu convidado é o vice-presidente da instituição Marlon Batista Moraes. Boa noite Marlon, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos os espectadores. Antes de iniciarmos então o programa falando da APAI de fato, eu gostaria que você contasse para a gente como iniciou o teu envolvimento com a Associação. Bom, meu envolvimento propriamente dito se iniciou já há cinco para seis anos através do convite da então presidente Silvia de Oliveira Portilho, que hoje integra a diretoria também, mas não mais como presidente e nós nos conhecemos através de um outro projeto, da divulgação da destinação de valores do imposto de renda para projetos sociais com crianças e adolescentes, a famosa campanha Transforme Seu Leão no Leãozinho. Eu, como trabalho na Receita Federal, ajudava a divulgar a campanha e conhecia a Silvia, que não fazia tanto tempo assim tinha assumido a presidência da APAI e ainda estava montando a sua equipe. E eu fui só um dos convidados que ela foi agregando à diretoria da APAI. Hoje nós temos em torno de 15, 17 pessoas trabalhando ativamente na diretoria, a maioria deles convidados pela Silvia, que foi responsável por uma grande mudança. Ela, assim como a Maria Célia Rosseto e outras pessoas que realmente marcaram uma virada na história da APAI nos últimos anos em Passo Fundo. E através da Silvia que eu recebi o convite, fiquei muito honrado e tenho a alegria de poder dizer que eu consigo colaborar de alguma forma para a manutenção das atividades da instituição. Até gostaria de poder me dedicar um pouco mais, mas as atividades profissionais de vez em quando limitam um pouco a nossa participação. Mas o que nos conforta é que nós temos várias outras pessoas, como disse, que conseguem suprir a ausência do vice-presidente ou de outro membro da diretoria quando isso não é possível. E na tua vida? O que mudou, então, depois desse ingresso na APAI? Eu acho que essa participação em projeto social é uma questão muito pessoal. Eu acho que a pessoa tem que descobrir esse gosto, essa vontade de ajudar. mas a partir do momento em que você se engaja num projeto desses, você se dá conta e pode ter certeza disso, quem está nos ouvindo, assim, que o retorno que você tem é muito maior do que a contribuição que você consegue dar. Absolutamente. Então, é claro que você dedica algum tempo, que você poderia estar em lazer com a sua família, fazendo outras coisas. Isso é inevitável, mas, assim, quando você consegue enxergar o fruto do trabalho, que consegue, em primeiro lugar, manter a entidade de portas abertas e, no nosso caso, com toda a humildade, acreditando que a gente tem conseguido melhorar, inclusive, os trabalhos que são prestados. Então, isso realmente é uma retribuição muito grande, assim. Te deixa com um sentimento de dever cumprido e de retribuição para a sociedade por tudo que a gente, né, que foi beneficiado pela sorte ou por outras circunstâncias da vida, conseguiu adquirir e se formar de uma forma que, hoje, consegue retribuir um pouco disso para a sociedade e para pessoas que precisam tanto, né? Ainda tu consegue ir até a associação e voltar sem se emocionar, porque eu sempre comento que eu, quando vou até a pai, eu me emociono. Eles são muito carinhosos, eles são muito queridos, eles gostam de passar essa afetividade. E você que está em contato, assim, não digo diariamente, mas sempre que possível está lá, emociona, né? É, eu não sou um padrão muito bom para ser medido, né? Porque eu sou o que se chamava, antigamente, de manteiga derretida, por qualquer coisa. Eu sou muito chorão. Mas eu, com certeza, já, inclusive, já teve mais de uma oportunidade em que eu tive que fazer o uso da palavra e não consegui fazer de emoção. Mas fora esses momentos, assim, cada vez que a gente vai lá, com uma frequência relativa, né, isso acontece, não tem como a gente não se emocionar. Eu, agora, que tenho um filho pequeno também, né, a gente fica só se colocando no lugar das pessoas que necessitam do nosso trabalho. E aqui eu sou muito franco para dizer para você, assim, porque as pessoas têm um certo preconceito com a instituição e até evitam visitá-la imaginando que é um lugar triste, que é um lugar de sofrimento. Bem pelo contrário. Não, não vou ser hipócrita, que não há dificuldades, que as pessoas que estão lá, os usuários, não têm as suas limitações. Obviamente que têm, as famílias têm muitas dificuldades e esse é o nosso trabalho de tentar amenizar um pouco. Mas se você for lá com mais frequência, você vai ver a alegria dos usuários por participar do projeto e a alegria com a vida também, sabe? Apesar de todas as dificuldades, todas as limitações, eles nos passam, para nós, para os funcionários, para os voluntários, uma alegria genuína de alguém, assim, que te abraça sem ter nenhuma segunda intenção por isso, sabe? E isso é muito gostoso, isso mexe com a gente. Marlon, e o desafio da diretoria atual? Qual é o principal desafio? Porque toda a diretoria é voluntária, né? Vocês desempenham um trabalho voluntário lá. Todos os diretores são voluntários. Obviamente que o maior desafio desta, e quase com certeza posso afirmar, de todas as diretorias que já passaram pela instituição, é conseguir os recursos necessários para manter as atividades. Isso é uma batalha permanente que nós temos. Isso é realmente que tira um pouco do sono de todos que participam, né? Da nossa presidente, Estela Mar, com certeza. Porque é uma batalha muito grande para a gente conseguir manter a instituição do tamanho que ela é, e prestando esse trabalho de forma absolutamente gratuita para quase 350 usuários. Então, nós temos hoje 65 colaboradores. O nosso orçamento anual, ele gira, já está girando em torno de 2 milhões de reais. menos da metade desses valores vem do poder público. E aqui, digo, União, Estado e Município. O resto tem que vir da comunidade. E cabe a nós fomentar essas contribuições da comunidade. Claro que a APAI é uma instituição cujo próprio nome já mobiliza as pessoas. Mas se você não tiver uma diretoria que passe essa imagem de um trabalho sério, de um trabalho dedicado, é muito mais difícil você conseguir trazer pessoas para colaborar com a instituição. E eu acho que a gente tem conseguido isso nos últimos anos, resgatar um pouco da imagem da instituição que teve lá os seus percalços, um passado próximo, e mostrar que as coisas estão caminhando bem, a gente tem conseguido evoluir, apesar de todas as dificuldades. E além de tudo também, a APAI, aqui de Passo Fundo, é referência para as outras instituições do país, né? Olha, do país até, eu creio que é talvez um pouco, assim, pretencioso. Mas, em termos de Rio Grande do Sul, pelo menos, nós temos esse feedback da federação que realmente tem colocado a APAI de Passo Fundo num patamar muito bom em comparação com as instituições do Estado. Eu acho que a nossa estrutura física tem melhorado muito, está muito boa. Obviamente que se a gente tivesse mais recursos para poder dotar essa estrutura física disponível de mais serviços, isso seria melhor ainda, mas é atrás disso que a gente batalha diariamente, né? Para poder oferecer mais e mais serviços. Mas eu acho que, realmente, com todas as dificuldades, a gente tem conseguido fazer com que a APAI, de Passo Fundo, sirva de exemplo, de espelho para outras entidades, para outras instituições do gênero, que venham buscar experiências do que a gente sofreu, do que a gente aprendeu, do que a gente conseguiu colocar em prática para melhorar os serviços. Para falar, então, em referência, a gente tem o vídeo institucional da APAI, e é ele que a gente vai assistir agora. Os principais desafios de oferecer a educação especial é torná-la o mais próximo possível da educação dita, erroneamente, normal. Na verdade, não existe uma pedagogia normal e uma pedagogia especial. Existe uma única pedagogia. O que ela precisa é se ajustar para diferentes sujeitos em diferentes tempos de aprendizagem. Aí, quando veio o diagnóstico que ele precisaria frequentar a APAI, eu disse, e depois não, eu fiquei vendo que era para o bem dele, que ele não falava nem direito. Hoje em dia ele fala, apesar de trocar algumas letras, mas ele progrediu bastante, porque tudo que é feito aqui, eu acredito que seja um favor para eles. Para mim, é uma instituição muito importante, até porque sem ela, eu não sei o que eu faria. Meu nome é Rubens, me dou na função de motorista. E estou na APAI mais ou menos 35 anos. A sociedade em si não conhece a APAI, não conhece o serviço da APAI. E como não conhece, certamente não dá aquele valor que tem. Se não tivesse a APAI, o que iam fazer esses alunos? Porque eu sempre gostei de vir na aula, então eu me sinto mais bem no colégio. E faço o meu voto aqui. Eu tenho uma história muito boa com a escola que tem aula. Aqui na APAI é a segunda família minha. Nós temos, assim, resultados significativos com relação à autonomia dos nossos usuários, com relação à efetiva cidadania, que isso vem totalmente direcionado à questão da inserção no mercado de trabalho, passam efetivamente a exercer a sua cidadania. E produzindo, sendo cidadãos que produzem num espaço de trabalho. Aprendi com eles, né? E outra coisa, acompanhei eles também, tudo, né? Subir no ônibus, descer do ônibus, levar eles até a sala. Porque daí é onde que eles iam. Iam ficar em casa. Não tinham onde ir. Aqui dentro da APAI, eu me sinto muito bem, sabe por que motivo? Porque a APAI vive em conjunto, né? Com a comunidade. E a comunidade é que dá as sustências para a APAI. E a gente dedica todo o tempo que a gente tem aqui dentro da APAI para eles, tentando fazer o melhor. Porque dia a dia é uma história diferente, é alguma coisa nova que a gente entra em contato com as pessoas. Quem visita a APAI percebe logo o porquê das coisas, né? Quando eu vi a quantidade de mantimentos que era necessário para manter a APAI naquele período, eu me impressionei e na hora imaginei que realmente precisa de muita doação, de muito dinheiro para manter a associação. Aqui você pode doar muita coisa. Você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu carinho, a sua compreensão, o seu talento, o seu amor. Tudo aqui é muito bem-vindo. E tudo que você doar aqui vai ser recebido pelos seus 350 assistidos de uma forma muito amorosa, né? Eles vão receber amor no fim das contas. Marlon, o compromisso da APAI é oferecer atividades que promovam, então, a autonomia e também a independência destas pessoas, inserir elas no convívio social. Sim, esse é o maior desafio da APAI, é a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dos usuários e, na medida do possível, inserir-los nas atividades cotidianas de toda pessoa dita, normal. Então, o desafio maior é esse, né? E a política da APAI avança nesse sentido. Em termos de inclusão em escolas regulares, de qualificação para o mercado de trabalho. Agora, no próximo dia 17, em parceria com a empresa KUM, com o Senai, a APAI está formando a segunda turma de aprendizes legais com deficiência, né? É uma iniciativa belíssima, onde vários dos nossos usuários foram treinados, habilitados e hoje trabalham na empresa KUM. Então, essa autonomia é o que se busca conceder aos nossos usuários. Obviamente que nem todos os usuários que frequentam a APAI têm condições de se inserir no mercado de trabalho. Tem suas limitações. Tem suas limitações, maiores ou menores, mas, na medida do possível, é isso que se busca. Eles são de todas as idades? De todas as idades. Nós temos, desde a estimulação precoce, que são bebês, nós temos, inclusive, pessoas já idosas que estavam lá na inauguração da APAI 50 anos atrás. Então, estão lá conosco uma vida inteira. Você falava, então, desses bebês. É extremamente importante, é primordial esse contato, desde muito cedo, para o desenvolvimento de cada um deles. É, essa estimulação precoce é fundamental para os bebês, né? Quando se identifica, quando se consegue identificar que há algum probleminha, alguma deficiência intelectual, que essa possa ser realizada, essa estimulação já, né? Em ter a idade, para que os ganhos realmente são gigantescos, se comparados com o trabalho iniciado mais tarde. A APAI também tem uma escola, tanto para os pequenos, quanto a educação de jovens e adultos, né? Sim, funciona dentro da APAI, uma escola que fornece serviços de educação para os nossos usuários, tanto em idade escolar regular, quanto o EJA. A gente vai conhecer um pouquinho mais da APAI no próximo bloco, porque agora o Educação e Cidadania faz um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O meu convidado é o vice-presidente da instituição, Marlon Batista Moraes. Marlon, quais são as atividades oferecidas pela APAI? Os atendimentos são realizados em várias áreas. Tem psicologia, fonodiologia, psicopedagogia também e serviço social. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Bom, as atividades da APAI são basicamente divididas em três áreas. Assistência social, saúde e educação. Então, dentro de cada uma dessas três políticas, são oferecidos diversos serviços para os usuários e também para as suas famílias. Dentro da assistência social, os nossos profissionais dão toda a assistência, todo o encaminhamento possível para esses usuários e suas famílias para eles conseguirem buscar os seus direitos estabelecidos pela legislação do país. Na educação, a parte mais óbvia, então nós temos a escola e temos a UEJA. dentro da assistência social, ainda voltando, desculpa, nós temos várias oficinas que são oferecidas para os usuários. Então, aqueles que já não frequentam a escola ou também frequentam a escola, participam dessas oficinas, estão lá conosco toda semana. Teatro, música, temos a educação, como eu estava falando. E na área de saúde, que são oferecidos serviços de neurologia, odontologia, psicologia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, a gente tem a ecoterapia. Até o final do ano, se tudo der certo, a gente deve estar disponibilizando aos usuários um serviço chamado Pedia Suite, que é um serviço, na verdade, não é só fisioterapia. Tem mais áreas envolvidas, mas é uma técnica bastante avançada, de um custo bastante elevado, que nós aqui em Passo Fundo só temos a ACD e clínicas particulares que realizam isso. Então, tem muitas famílias que têm que ingressar na justiça para poder ter esse tratamento disponibilizado. E a APAI pretende, até o final do ano, disponibilizar gratuitamente para os nossos usuários. E como é que a gente conseguiu isso? Até já serve para a gente falar de uma das formas que a comunidade tem de nos ajudar. Esse serviço vai ser disponibilizado totalmente com as contribuições do imposto de renda, dos contribuintes de Passo Fundo, que foram destinadas para esse projeto da APAI. Então, como eu disse, eu iniciei a minha trajetória na APAI divulgando essa campanha e hoje eu estou dando um exemplo que essa campanha ajuda a instituição e os nossos usuários. Então, são cerca de 100 mil reais que deixaram de ir para os cofres da União, para o Caixa Único, e ficaram em Passo Fundo para ser aplicado em um projeto que vai beneficiar enormemente os usuários da instituição, gratuitamente. E as pessoas que colaboraram só tiveram que fazer uma coisa, optar por deixar esse dinheiro aqui. Não tiveram nenhum custo, nenhum centavo. Tudo que destinaram, puderam aproveitar. Ou para descontar do imposto de renda que já teriam que pagar, ou para aumentar a sua restituição. Custo zero. Mais gente não colabora, provavelmente por falta de informação, por saber que tem essa possibilidade. Então, essa é só uma das possibilidades que as pessoas têm de colaborar com a APAI. Vale a pena falar com o contador também, né? Vamos aproveitar. Ah, com certeza os contadores conseguem orientar as pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, tributadas pelo lucro real, sobre a possibilidade e os percentuais, o potencial de colaboração que essas pessoas podem dar. Não só para a APAI, são quase 30 entidades que cuidam de crianças e adolescentes que são beneficiadas com esses recursos. E que, no último ano, aqui em Passo Fundo, o Conselho, englobando tudo, não só a APAI, todas essas entidades, conseguiu arrecadar perto de 800 mil, de um potencial que nós temos de mais de 8 milhões. A gente tem aproveitado 10%, e olha que isso melhorou no último ano, 10% do que seria possível. E com essa pequena parcela, a gente consegue disponibilizar um serviço tão importante para tanta gente necessitada. Então, aproveito a oportunidade para, mais uma vez, pedir para que as pessoas se informem, para que conheçam essa possibilidade de poder contribuir com a APAI, com outras instituições, sem ter que tirar dinheiro do bolso. Melhor do que isso, impossível. Eu nem gosto de me referir como uma doação, e na verdade não é uma doação, porque não é a fundo perdido. Você recupera o seu dinheiro. É uma destinação. Então, fica a dica para as pessoas se informarem. Se tiverem alguma dúvida, podem ligar para a Receita Federal, falar comigo mesmo, que eu oriento, para as pessoas que quiserem colaborar. E, com certeza, vai ser de grande valia para todas as instituições que trabalham com crianças e adolescentes na cidade. Qual é o telefone da Receita, então? É, 3316-9600, ou geral, mas, se quiser falar comigo, pode ser no 3316-9648. Eu terei o maior prazer em atender, passar essas orientações. Já que nós estamos falando, então, destes recursos que vêm possibilitando a realização das atividades da APAI, quero reforçar também contigo o fato da APAI estar participando do programa Nota Fiscal Gaúcha. Isso já aconteceu no ano passado, enfim, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, que vai beneficiar também várias entidades do Estado e, claro, a APAI é uma delas. É, o Nota Fiscal Gaúcha é um outro programa do qual a APAI participa e que acaba trazendo recursos para a instituição. No último trimestre, para as pessoas terem uma ideia de quanto isso importa, nós recebemos em torno de 10 mil reais do Programa Nota Fiscal Gaúcha. É um dinheiro considerável? É um dinheiro bom. Para as necessidades da APAI, é pouco, mas imagina se não tivesse. Então, tudo que vem é muito bem-vindo. Então, por isso que a gente estimula as pessoas a que participem do programa, também do Programa Nota Fiscal Gaúcha. E como é que as pessoas fazem? Procura o site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, vai ter lá a Nota Fiscal Gaúcha. A pessoa entra, faz um cadastro muito breve e ela tem condições de indicar três instituições da sua própria cidade. Uma na área da Assistência Social, que no caso a APAI está vinculada a essa área. Outra na área da Educação e outra na área da Saúde. Você pode escolher uma de cada área da sua cidade e ainda uma quarta de fora da sua cidade de livre escolha. Feito isso, cada vez que você for fazer uma compra, solicitar a Nota Fiscal e pedir para que o seu CPF conste na Nota Fiscal, aquela Nota Fiscal vai somar pontos para as instituições que você indicou no seu cadastro e isso vai reverter em valores, em dinheiro para essas instituições. Ganham as instituições e você também ganha, de uma maneira quase com certeza, porque se você atingir um mínimo de notas fiscais com indicação do CPF durante o ano, você tem um desconto progressivo do IPVA, que chega até 5%. Então, você já tem um ganho. E ainda tem a chance de concorrer a prêmios em dinheiro que também o Programa Nota Fiscal Gaúcha oferece a quem participa do programa. Então, é mais uma oportunidade de colaborar com instituições e, nesse caso, inclusive, além de não perder nada, ter a chance de ter algum benefício extra. muitas pessoas, e você já deve ter presenciado isso no supermercado, quando a atendente, e isso é uma imposição legal, solicita se quer ou não o CPF, diz, não, não, o que é isso, não quero comprometer. Isso é um medo descabido. não tem nenhum problema em indicar o seu CPF nessa nota fiscal, porque essa informação serve tanto, serve muito mais para fiscalizar quem está emitindo a nota. Mas, mesmo assim, há uma cultura de receio do fisco. Isso tem que ser um trabalho de convencimento que, ao longo dos anos, talvez a gente consiga incutir na cabeça das pessoas, que esse ato tem muito mais a ajudar do que poder trazer algum prejuízo para quem participa do programa. E, além, então, do programa Nota Fiscal Gaúcha, do programa da campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho, você também pode ajudar a PAI comprando os pratinhos comemorativos aos 50 anos da instituição, que estão sendo vendidos. Essa edição foram feitos pela Miriam Postal. Sim, os pratinhos são lindos, foi... Aqui aproveito a oportunidade para agradecer imensamente à Miriam Postal por ter aceitado participar dessa nossa campanha. Seria redundante dizer que o trabalho ficou bonito, porque o trabalho dela já tem uma marca que fala por si só. Mas ficou muito bonito e os pratinhos marcam essa data comemorativa dos 50 anos da PAI e, de quebra, ainda serve para também ser mais uma fonte de receita para que nós consigamos manter as atividades. Então, os pratinhos estão sendo vendidos a R$ 30,00. Nós temos eles à disposição lá na instituição, mesmo na PAI. Temos pratinhos no Mano Escobar, na Livraria Delta. As pessoas podem procurar para adquirir. Com certeza, é um belo souvenir e ainda vai ajudar a instituição. Essas são as fontes da hora, mas a nossa principal fonte de recursos, sem a qual a instituição realmente não sobrevive, são as contribuições mensais dos milhares de colaboradores que, periodicamente, contribuem para a manutenção das atividades da PAI. Essas contribuições vão de R$ 10,00 até valores indeterminados, mas, no bojo, são essas contribuições que fazem com que a gente consiga manter a instituição de portas abertas. Como eu falava no primeiro bloco, o dinheiro que vem do poder público, município, Estado e União, é responsável por menos de 50% dos recursos necessários para a manutenção da instituição. Todo o resto tem que ser buscado na comunidade. Então, é mais de R$ 1 milhão que tem que ser buscado todo ano de contribuições da comunidade. E daí, até pode soar meio estranho de dizer que o Nota Fiscal Gaúcha deu R$ 10 mil no trimestre e não é um dinheiro tão expressivo. R$ 10 mil é um dinheiro expressivo. Mas, para quem precisa de R$ 1 milhão, R$ 10 mil acaba... Claro que soma, mas acaba... Então, essas contribuições mensais é que fazem toda a diferença para a gente conseguir manter a instituição de pé. A gente não é alheio à economia, à realidade atual de crise e também as contribuições para a PAE sofreram perdas nos últimos tempos porque, obviamente, tem mais gente desempregada. Quem está empregado está com o cinto mais apertado. Então, nós temos enfrentado dificuldades com receitas caindo e despesas subindo. Porque, por menor que seja a inflação, sempre há acréscimo nos nossos custos, salários, água, luz. Então, essa equação realmente tem sido a maior dor de cabeça para nós da diretoria nos últimos tempos. manter a instituição no azul, o que não é uma coisa muito fácil de ser realizada. Felizmente, a comunidade mantém as suas contribuições e a gente está conseguindo empatar. Mas é uma preocupação permanente. A gente tem uma campanha diária de telemarketing que busca essas contribuições para que realmente não deixe a queda dessas receitas ser tão expressiva que inviabilize o funcionamento da instituição. Marlon, agora, quem está assistindo Educação e Cidadania quer conhecer um pouco mais a entidade, conhecer a locação dela, onde ela está, como ela funciona, se interar um pouco mais, ser voluntário, de repente, lá nas atividades da APAE e contribuir também com a APAE financeiramente. Como é que faz? Deixa um telefone de contato, horário de funcionamento da APAE para a gente encerrar o programa de hoje. Bom, todo o auxílio é muito bem-vindo na APAE. Eu agradeço o espaço porque a gente tem a oportunidade de divulgar a instituição e divulgar esses canais através dos quais as pessoas podem colaborar conosco. Quem quiser colaborar com a APAE em termos pecuniários, pode entrar em contato com o nosso setor de telemarketing no 3045 7810, que as nossas atendentes vão instruí-lo sobre como proceder. Se através de um motoboy que vai lá buscar sua contribuição ou através de débito em conta para fidelizar esse colaborador, o que para a instituição, inclusive, é mais barato, tem menos custo, não mais barato, essa fidelização. Mas também a gente gosta muito quando as pessoas têm oportunidade de ir até a instituição e conhecer a APAE para, em muitos casos, mudar a ideia que se tem daquela entidade e ver a grandiosidade da obra, a dificuldade que é para manter e a qualidade do trabalho que é prestado. Então, a gente está sempre de portas abertas para quem quiser conhecer a APAE de Passo Fundo na rua Bezerra de Menezes, número 70. Fica próximo da estação rodoviária, nos fundos do hospital municipal. E quem quiser conhecer a entidade pode aparecer que estaremos de portas abertas para recebê-los e temos muita alegria em receber as pessoas quando vão lá nos visitar. Então, na educação e cidadania desta noite, nós falamos sobre a APAE e o meu convidado foi o vice-presidente da instituição, Marlon Batista Moraes. Marlon, obrigada, então, pela participação no programa de hoje. Hoje, a gente deixa o convite para retornar em outras oportunidades. A TV Câmara está sempre de portas abertas para a APAE. Muito obrigado a você, a TV Câmara, por mais essa oportunidade e sempre que fomos chamados, a gente virá com o maior prazer. Boa noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá! E aí E aí E aí E aí